Pula, pulga, pula, pulga, pula, pulga, pulga. Cansei de ser pulga. Quer dizer, cansei, mas não cansei tanto. Hã? É que eu tive uma ideia. Pro nosso show fica muito legal. O show do circo de pulgas. Não, Júpiter. As crianças podem ajudar no nosso show. Legal. Eu quero ser uma pulga. Quem aí sabe pular igual uma pulga? Eu quero ver! Então vamos começar! Um, dois! Um, dois, três! Vamos! Isso é muito divertido! Vamos começar! E a gente pula sem parar Para alcançar o nosso lar Descansar ou pra jantar A gente pula sem parar Super sauda a gente dá Maior que a gente a gente dá 200 vezes maior que a gente a gente dá Pois não temos asas para voar E sim super pernas para pular Somos todas do chão ao cano pulo Somos todas do telhado ao galo salto E a gente pula sem parar Para alcançar o nosso lar Descansar ou pra jantar A gente pula sem parar Somos todas do chão ao cano pulo Super sauda a gente dá Maior que a gente a gente dá 200 vezes maior que a gente a gente dá Quero ver todo mundo dançando Pois não temos asas para voar E sim super pernas para pular Puga, pula, puga, salta Adorei! Foi muito divertido fazer esse show com vocês Até a próxima! Hehehe Ehehehe Ehehehe